O problema é sério da asa cobra Sempre há um mistério que nos sufoca E nada vai ser o suficiente Quando tudo é superficial Fazendo mudar sua face na fase Faz cumprir minha meta Que entre frase sei que te afeta Que eu tenho afeta cada verso que eu deixo Enquanto a vida tá um lixo Vem até inspiração pra fazer livro E até relembrar que pode ser livre Sei que é treta em meio ao atrito Mas o que vi vamos retribuir Que é forte essa atribuição Que só tiver atributo em MG Nós que é rústico e bruto O pensamento enrustido faz sofrer o juro Se joga o jogo jogando na cara Não adianta amarra e falta com a palavra Da brecha da falta Em campo o zagueiro cura que mata Sem dúvida de rastro Sofrendo com risco E já nem sei o que cobrisse O que foi paranormal desde o princípio Não aconselhava esses parâmetros tão normais É Kamikaze fantasma É Kamikaze fantasma Que corte essa banca Noz é noz por noz E quem será contra? Procede a melhora na fauna Só onça selvagem pra fraco Que aqui noz doma Chicote e estrala Segura essa bronca Sabe que noz é o terror Porque humildade e respeito Nos fez gladiador Na arena o ministério é fantasma Na transparência Sem tempo pra falar do Trabalho no silêncio É o critério Pra sair do zero Quer saber aonde eu vou Sem saber o que eu quero Nem da onde eu vim Sem interesse de quem eu sou Quando o noz sobe no palco Sabe que é um assalto Fértil como terra preta Versos engatilhados Nada normal Não é de hoje E vocês achando que foi uma descoberta Livrai do que nos sufoca Nem nos prender no que nos liberta A maldade flerta e a saudade aperta Às vezes despercebido como um fantasma A maldade flerta e a saudade